Mas se fosse uma gripe ou um resfriado, algo muito mais comum, como eu iria tratar meu filho para tratar uma gripe ou um resfriado? Se fosse gripe e resfriado, eu também usaria plantas anti-inflamatórias, usaria antibióticas, expectorante e mucolítica. Seria basicamente essas plantas que eu iria utilizar. Existem muitas, mas muitas possibilidades para tratar gripe e resfriado. Existem muitas plantas muito eficientes. Mas eu faria uma tintura também de casca de raiz da mora e com casca do tronco da mangueira ou folhas da mangueira. Mas eu gosto mais de usar a casca porque na casca existem mais princípios ativos do que nas folhas. Então eu preferia usar tintura da casca do tronco da mangueira e casca da raiz da mora, já como antibiótico, já como anti-inflamatório, já para pegar firme realmente nesse resfriado. Usaria também o açafrão da terra para aumentar a imunidade e faria talvez um chá com guaco e melissa, a lipea alba. A melissa da folha grande, a lipea alba, não é a erva cidreira verdadeira, que também é chamada de melissa. Usaria a lipea alba, que nós conhecemos aqui por melissa, parece uma erva cidreira da folha bem grande, da mais alta. Usaria o guaco. A melissa, por ser como mucolítica, para evitar a produção de muco, e usaria o guaco como expectorante. Mas também poderíamos usar o abacaxi, que também é mucolítico. E expectorante ainda é muito gostoso, talvez fazer um xarope com abacaxi e gengibre. Se tiver tosse, o gengibre é fundamental para combater tosse. Poderíamos fazer um xarope com abacaxi, cortaria o abacaxi, lavaria bem com casca e tudo. A casca é fundamental, porque na casca está a maioria dos princípios ativos. Usaria o abacaxi com casca e tudo. Usaria gengibre e faria um xarope. Talvez incluísse cebola nesse xarope. Mas faria um xarope bem caprichado. E tenho certeza que usando o xarope, usando o chá e usando tintura, logo logo essa gripe, esse resfriado, deria adeus e iria embora. Então, usaria tintura de casca do tronco da mangueira e casca da raiz da mora. Faria um chá de melissa e guaco. Mas pode usar também flor de cambará. E tem várias possibilidades. O favacão, ele purifica o pulmão, o agrião, tem várias possibilidades. Mas vamos dizer que eu usaria as plantas mais fáceis. A melissa, a lípia alba, o guaco. E também faria um xarope com abacaxi, com cebola. Poderia pôr o alho e poderia pôr o gengibre junto nesse xarope. Esse é o tratamento que eu faria para tratar meu filho de gripe e resfriado.